Garota bem sedenta de tesão Eu tiro o beat MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Tá assurto Menina colombiana, bocha da marijuana Tem um coração blindado e não se apaixona Ela se jogou em mim, tava tomando um linho Já que tá solteira, vem que eu tô facinho Garota bem sedenta de tesão Puxando meu cordão Eu corto ela, sempre pede mais E digo até ela sabe o que faz Rebola olhando pra trás Ela faz assim, senta em mim Que é com força e com pressão Ela faz assim, senta em mim Que é com força e com pressão É o Tino Pint Tenta acompanhar, bebê Valdemir Cedês, o rei do repertório Menina colombiana, bocha da marijuana Tem um coração blindado e não se apaixona Ela se jogou em mim, tava tomando um linho Já que tá solteira, vem que eu tô facinho Garota bem sedenta de tesão Puxando meu cordão Puxando meu cordão Eu corto ela, sempre pede mais E digo até ela sabe o que faz Rebola olhando pra trás Ela faz assim, senta em mim Que é com força e com pressão Ela faz assim, senta em mim Que é com força e com pressão Puxando meu cordão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma